Agora olha que atrativo legal e charmoso para o turismo foi lançado hoje em BH, o Pampulha Retro Tour. É uma jardineira Chevrolet de 1957 que vai levar o público aos principais atrativos turísticos da região. Entre eles a igrejinha de São Francisco de Assis, o Museu de Arte, a Casa do Baile e o Yacht Tênis Clube, que fazem parte do conjunto arquitetônico da Pampulha e agora patrimônio cultural da humanidade. O serviço vai funcionar aos sábados, domingos e feriados até dezembro deste ano. Os pontos de embarque e desembarque dos passageiros serão nos próprios pontos turísticos. O valor do ticket é de 20 reais por pessoa. Dentro do ônibus, um guia vai apresentar a história e as curiosidades sobre toda a Pampulha.